Olá, tudo bem? Eu sou o Lindamar, estou aqui fazendo um escoramento de inolagem e como eu estou só, eu resolvi trazer um truque, um segredo bem legal para quando você vai fazer um escoramento sozinho. Olha essa tábua aqui, nota que em cima dela aqui tem uma sarrafinha pregada, não precisa nem ser pregado bem, então o que eu faço, eu coloco, eu pego a tábua, o tamanho do vão, se o vão for curto, pequeno, como é o caso desse vãozinho ali, eu coloco essa tabinha nas duas pontas da tábua que vai ser escorada e um lado e do outro, é o que eu faço, eu pego e coloco ela assim em cima, então ela fica solta, depois que ela está em cima, é que eu vou colocar o escoramento, nesse caso aqui, é um vão grande, nota que ele vai só ter ali, vou mostrar como é que eu faço ali, ó, essa tábua aqui, ela é uma tábua provisória, essa que está aqui, ó, eu coloquei ela também, ela não tem escorra nela, ó, é só as madeirinhas lá em cima, ó, tá vendo, uma de cada lado, para segurar ela em cima da, em cima da parede, em cima da viga lá, ó, então ela serve só para me colocar as outras que vão realmente ser permanente, as que vem para receber a laje, mas é só provisório, depois que eu coloco elas em cima, coloco as três, por causa aqui foi três nesse vão, aqui está com escorra, mas quando eu coloquei, está com só com um em cada lado ainda, mas eu coloquei ela sem escorra, depois fui lá, coloquei as escorra, agora essa tábua que está aqui de frente, que é no caso essa, que está aqui em cima, eu já tiro, e depois só acrescento as outras para cá, para esse outro vão, então eu tiro ela, já não vou mais precisar dela, porque aí, desse lado aqui, como eu estou sozinho, eu pego a tábua igual eu fiz ali, aprego um sarrafinho, passando em cima, esse sarrafinho é provisório também, e coloco em cima ali, da viga, e a outra parte eu prego naquela, como nesse outro vão aqui, esse vão aqui eu não tirei ainda, veja, a tábua está pregada, já está escorada a ponta, mas antes eu não tinha escorra, não tinha nada, era só o vão, eu coloquei lá em cima, e preguei aqui na ponta da outra, que já estava com escorra. Está vendo? Essas aqui, eu já, já está tudo no lugar, só falta colocar mais escorra, que aqui no meio vai mais escorra, e nesse outro vão aqui também vai mais escorra no meio, mas nas pontas já está tudo fixado, e firme, já não, não corre mais de cair para um lado e para o outro, agora é só pregar as escorras aqui no meio, não sei se você conseguiu entender, espero ter sido útil, se caso você acha que é uma dica útil, deixa o seu like, se quiser mais dicas, inscreva-se no canal, que nós estamos sempre postando, trazendo dicas legais, tá bom? Então, até o próximo. Tchau.